Música Cara, eu cheguei em casa, faltava 10 minutos pra começar o jogo final de campeonato, você imagina isso? Aí beleza, abri a geladeira, mirei direto ali, nem pensei muito, mortadela cardigão, uma cebolinha e lá no fundo uma latinha de cerveja que não pode faltar, né? Cortei tudo em cubinho, olha na frigideira e deixei dourando, dourando bonitinho, improviso total, amigo! Aí beleza, sentei no sofá, abri a cerveja e acompanhei o jogo com aquele petisco prático de mortadela, bem fritinho aqui, só de lembrar me dá água na boca. Bom, o jogo acabou 1x0, com gol quase no final, aquela coisa de matar do coração, mas né, fazer o que? Futebol e na vida é assim, né? De última hora a gente resolve e tá tudo certo. E quer saber também? É uma delícia do mesmo jeito. Ponto pra mortadela perdigão. E ó, a partir de agora não vai ter jeito, vai me acompanhar em todas as finais. Isso é perdição, para! Não, não é superdição não, eu juro. Eu juro que não é superdição, ficou boa mesmo, eu passo a receita. Pega um pedacinho, pega aí. Dia 24 de outubro é dia da mortadela. E a mortadela ouro perdigão tá na boca de todo mundo. No petisco e nas histórias. A mais vendida do Brasil. Vai uma aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.